Conexão Up no ar, direto com Silvia Goulart. E hoje nós vamos falar do material que tem que ser entregue na agência para o modelo ficar inscrito, não é? Esse material tem que ser como, Silvia? Eu adorei o nome Conexão Up. Só uma observação. O que acontece? Muitos modelos nos procuram e eles falam assim, ah, mas eu já fiz um book. Aí tu vai olhar as fotos da pessoa, tem 10 anos, tem 1 ano, tem meses, a criança está com fantasia, coelhinho, papai noel. Esse material a gente não consegue trabalhar, porque o material deve ser clean. A gente não faz book para o modelo, né? A gente faz um material fotográfico de trabalho, onde a gente pode representá-lo e apresentá-lo ao cliente da forma mais natural possível. Maquiagem leve, maquiagem corretiva, não pode ter fantasia, não pode ter adereços muito grande nos cabelos. Então, isso a própria Up faz. Isso, a gente... A gente não precisa chegar lá com... Caso o modelo já tenha, já tenha o material, seja atualizado, a gente vai analisar. Tá. Mas o ideal para ver se a gente consegue... Sim, porque tem um padrão, né? Tem um padrão, tem um padrão, exatamente. O fotógrafo que faz material para agências é um fotógrafo onde ele vai saber orientar e coordenar e tirar o melhor do modelo. Diferente, não desmerecendo o trabalho, mas diferente de um fotógrafo onde ele faz books pessoais. Sim, isso é proposta outra, não é? Porque daí a criança pode fazer assim, pode mandar beijinho, pode usar uma roupa de abelhinha, né? Pode usar, pode usar tudo isso, mas para a agência, o nosso material, ele tem um padrão e é por conta desse padrão. Não, e coloca todos os candidatos no mesmo nível, né? No mesmo nível. Que eu acho isso que é legal. Exatamente, porque às vezes os candidatos perguntam, mas por que que o meu filho que eu mandei as fotos caseiras não está sendo aprovado e tem uma outra menina que é tão parecida com ela e está sendo? O material fotográfico, ele vende o modelo sim. Sem dúvida. Porque o cliente, ele vai olhar o material e vai entender do que que aquele modelo é capaz, o que que ele consegue tirar daquele modelo, né? Não, e eu acho até, Silvia, assim, vendo de fora, eu acho que é importante, né? A pessoa que se dirige para a agência, ela está vendo um trabalho futuro, não é? E então, eu acho que tem que investir tudo. Exatamente. E do jeito certo, né? Não adianta a gente tentar economizar de um lado, tentar economizar do outro, que daí a coisa não flui, né? Porque a pessoa, quando ela entra na agência, ela, essa questão do investir, é investir em si, um todo, né? É o investir no seu tempo, é o investir no seu material de trabalho, é o investir numa agência onde tu sabe que ela vai te trazer retorno, que é séria, que tem clientes no mercado. Então, esse investimento é necessário sim e ele deve ser bem analisado sim. Claro. E tudo começa pelo book fotográfico, né? Tudo começa pelo material. A gente não gosta, assim, de usar, de falar que a gente faz book do modelo. Sim, do material fotográfico. É, porque a mãe, ela tem uma visão um pouquinho distorcida do que é o book. Exatamente, de fantasiar o book. Então, assim, a gente usa o termo material de trabalho. Até porque são fotos bem cruas, não é? São. Para o cliente poder ver bem o potencial do modelo, não é? É, maquiagem corretiva, não tem edição, não tem Photoshop. Então, assim, a gente faz um, né, uniformiza a pele, mas também não é uma maquiagem muito pesada. Principalmente em criança, onde a gente não pode usar maquiagem forte. Porque, às vezes, um batom num tom a mais, uma criança que está lá com 9, 10 anos, ela já vai aparecer uma adolescente. Com certeza. E a gente tem que mostrar o perfil que ela é, para o cliente poder ver se aquele perfil ali vai se encaixar na sua marca. Sim, porque a gente tem uma imagem errada do modelo. Exatamente. Do modelo, não é? E as mães, e as mães... E quando chega o modelo para fazer o trabalho... Não é, nada daquilo ali. Não tem nada a ver, não é? Não, eu acho que é bem por aí. Desmancha tudo, não pode. É, e a gente tem que fazer com quem entende, não é? E quem está no meio, não adianta a gente querer pegar de fora, porque não funciona, não é? Exatamente. Semana que vem, mais Conexão Up para vocês. E aí E aí Obrigado.